Aoba boba! E aí, seus incríveis rook dançarinos de balé, como é que vocês estão? Ó, eu quero avisar, ô Lius, que eu estou com uma conta nova no Instagram. Perdi aquela outra conta que eu tinha lá, com mais de 400 mil seguidores. Tive alguns problemas lá, né, direitos autorais, do tempo que eu fazia as dublagens de animais lá. Tava cheia de punição e aí eu não conseguia crescer, a conta, né, crescia muito devagar. Aí eu falei, ó, quer saber de uma? Eu vou começar do zero de novo e vamos lá, vamos nessa. Então vai lá, me siga lá, meu querido, ó, arroba patrickbelmiro. O arroba é o mesmo da antiga conta, porque eu consegui trocar. Botei o arroba antigo nessa conta nova, pra facilitar. Tô postando story todo dia, tem vídeo todo dia. Às vezes eu posto até dois vídeos por dia lá no Instagram. Tá muito bacana, eu tô gostando da resenha. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Minha mãe mandou eu sair do quarto pro meu namorado se trocar. Mal sabe ela que já vi tudo. Ah, tu acha que tua mãe não sabe? Ela sabe que você já viu a peça da criança, o instrumento, a perna do macaco. Mas ela não fala assim só pra manter as impressões. Já pensou se ela deixa tudo a Léo lá? Ah não, pode trocar aí na frente. Vira bagunça. É a casa da mãe Joana, pura bacharia e falta de sacanagem. Então ela mandou você sair do quarto pra manter aquele clima de respeito. Aliás, eu faço muito isso com minha namorada. Às vezes quando eu vou pro banheiro, né, tomar banho. E ela tá junto comigo no banheiro. Aí eu mando ela olhar pra lá. Eu falo, ai morro, olha pra lá que eu vou trocar de roupa. Que eu vou tirar a roupa. Como se ela nunca tivesse me visto nu. Até de cabeça pra baixo. Segurando um abacate, a mulher já me viu nu. Mas aí eu mando ela virar, porque, né, opa. Só pra que ele, né... Eu acho normal isso aí, nada demais. É até bom, porque às vezes muita intimidade vira amizade. Tem uma atração pelo meu cunho. E acho que ele também tem. Observação. Ele fica nervoso perto de mim. Talvez ele não tenha atração. Talvez ele fique nervoso perto de você. Porque você fica olhando pra ele como se ele fosse uma jabá com farinha. Irresistível. Aquele prato de carne. Ô, delícia. Daí o cara fica nervoso mesmo. Meu Deus, por que essa menina tá assim, gente? Mas bote a mão na consciência e pare pra pensar. Se você não respeita a sua própria irmã. E fica de sacanagem com o namorado dela. Que tipo de pessoa é você, velho? Tu vai respeitar quem no mundo? Nossa, essa foi pesada, hein? Mas é verdade. É muito em consequência. Falta de sacanagem. Você é homofóbica. Para o que cito na total. Os povos reclamam da vida, mas não vivem sem ela. Enfim, a hipocrisia. Hipocr... Hiprogróis. Nossa, demorei pra entender. Mas quando entendi, também falei. Gênio. Essa menina aqui é uma gênio. Einstein bateu palma lá do caixão. Falou, essa menina aí é incrível, ó. Já caí com os peitos na cara do padre no meu casamento. E meu marido ficou com ciúmes. Eu tô aqui tentando imaginar como é que uma pessoa cai com os peitos num padre. Porque o padre só fica padreando, né? Atrás do negócio da igreja. Como que essa mulher voou por cima da banca que fica o padre com os peitos na cara dele? Você caiu do teto, foi mesmo? Não, Patrick. Ele tava na porta da igreja e eu tropecei e caí por cima dele. Mesmo assim, quando a pessoa toma topado, ela vai em direção ao chão. Ela não vai assim pra cima e toma-lhe peito. Resumindo. Ou essa história aí é mentira. Ou você tacou os peitos no padre de propósito. Pobre do padre, inocente. Pensei que não. Uma peitada na cara. Meu Jesus. Meu amigo, você é alegre o tempo todo? Ou usa isso pra poder dar uma disfarçada nos problemas? Achei engraçado. Você é alegre mesmo? Ou você disfarça com os problemas? Olha, hoje em dia poucas coisas me deixam realmente triste. Sabe aquele ditado que não me mata, me amolece? Então, pelo que eu já passei na vida, eu me tornei forte hoje. Pra me abalar hoje em dia, tem que ser um negócio assim, abalante geral. Abalou, sacudiu, levantou poeira. Como diria a filósofa em Védi Sangalo. Algo pesado, tipo, eu perder alguém que eu amo. Perder um canal no YouTube. Pegar uma doença brava, assim, Deus me livre, né? Tipo, quando eu tive Covid. Meu irmão, eu fiquei tristão, velho, quando eu peguei Covid. Tá maloca, eu pensei que ia morrer. Eu dou no peito, um negócio, bati a cara, machuquei a sobrancelha. Eu fico imaginando, pô, eu tenho tanta coisa pra fazer ainda na minha vida. Eu não quero morrer agora, não, velho. Se eu morrer, minha mãe me mata, doido. Aí, essas coisas assim, pesadas, me deixam triste, de verdade. Mas, na maioria do tempo, eu tô de boas, tranquilo, nas nuvens do Goku. Ai, Patrick, como é que você faz pra ser assim? Eu quero ser assim também, hein? Não sei, velho. Vai da cabeça de cada um, a forma que a gente enxerga a vida, as coisas que nós já passamos na vida. Buscar viver de forma sempre, ser uma boa pessoa, que aí, as vidas seguem de boa. Por que existe a velocidade da luz e não existe a velocidade do escuro? Pera aí, viu, meu querido, que eu vou ligar pro Einstein, pra ele saber, se ele sabe, saber ele responder essa pergunta. Como o Homem-Aranha solta teia pelo pulso se ele usa luva? Cara, soltar teia pelo pulso usando luva é o menor dos problemas. Só o fato dele soltar teia já é muito mais intrigante. Mas o filme do Homem-Aranha, hoje em dia, ele não solta mais teia direto do pulso. Agora tem um aparelhinho, né, que solta teia. Desse tamanho o aparelho, e cabe não sei quantos mil metros de teia dentro. Meu guarda-roupa é muito maior e não cabe as três roupas que eu tenho. Vive caindo pra fora, mas enfim. Eles mudaram esse negócio da teia justamente porque não era muito realista, né, sair a teia do pulso. Aí botaram um aparelho pra ser mais realista. Mas porra, meu irmão, é sério que essa galera tá querendo fazer algo realista? O cara sobe nas paredes, pula não sei quantos metros de altura, dá rodopio no ar e flávio e murro só que faz não sei o que e tome. Mas não, pra deixar realista, vamos botar um aparelho, porque, né, nossa, realmente, agora ficou muito realista agora. Eu achava mais realista saindo direto do pulso mesmo. Porque aranha produz teia. Que zorra de aranha é essa que não produz teia, que precisa de aparelho pra produz teia? Eu nunca vi uma aranha de verdade com aparelho, não toba pra fazer teia pra ela. Aí tem gente que fala também, né, ah, mas aranha solta teia pelo bumbum. Por que que o homem-aranha solta teia pelo pulso? Que mentira. Sério isso, cara? É sério mesmo? Quer dizer que se ele soltasse teia pela bunda, tava tudo tranquilo, normal. Imagina o homem-aranha soltando teia pela bunda. Você olha pra cima, tá ele voando entre os prédios com a bunda pra cima, com a raba. Anitta, você fala pra outra, Anitta, tu com a raba pra cima ali, né, coisa... Brigando com o vilão, ele ia... Mas enfim, eu era fã do antigo homem-aranha, daquele outro ator. Mas depois que tirou aquele ator e agora tá botando tecnologia, aí eu não tô gostando muito mais não, viu? Meu irmão pegou a minha namorada e eu peguei a irmã dele. Tá certo... Não, peraí. Algo de errado não está certo aqui, hein? Tu pegou a irmã do teu irmão pra se vingar dele? Eu espero que teu irmão seja adotado, viu? Porque, meu Deus... Vai descer de tobogã pro colinho do capeta bem quentinho. Dá umas quicadas massa no colinho de seu satã. Apanhou ontem, depois de postar o vídeo reagindo no TikTok? Ó, dessa vez eu não fui burro de assistir com ela, não. Ela assistiu lá da casa dela, tava bem longe. Pelo menos eu me livrei. Mas mesmo assim eu sofri ameaça de morte. Ó o que ela mandou pra mim no WhatsApp. Olha essas figurinhas. Isso aí é de que tá com amor no coração? Isso aqui é de quem quer fazer o bem? Não, gente. Se eu sumir nos próximos dias, você já sabe quem fui, né? Deixa eu registrado já aqui. Brincadeira. Vai que eu suma mesmo e alguém pensa que foi ela, né? Deus é mais. De onde surgiu a ideia das dublagens de animais? Parabéns pelos canais. Valeu, irmão. Tamo junto. Eu acho que eu já contei isso em outro vídeo, mas também, né? O que que eu nunca contei? Quatro anos fazendo vídeo, eu já contei quase tudo mesmo. Mas a ideia surgiu porque eu queria fazer algo diferente do que os outros já faziam na internet. Isso é diferente dos iguais, tá ligado? Ter um diferencial, porque senão, se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ser só mais um. Daí eu comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer. Na época, tava estouradão aquelas narrações de dança que falavam assim, Tely, Izaga, Rainha de Bateria Abusada e Tome e Taca. E também tinha um gordinho Jaguatirica do Lucas Loqueta, aquele gordinho, aquele que falava bem assim, É bom demais, Júnior. Tava estouradão essas duas negócios aí. Aí eu pensei, ah, eu posso fazer alguma coisa assim também de dubragem. Mas eu não ia fazer um negócio igual ele já fazia, né? Porque aí eu ia ser só mais uma cópia também. Depois de muito esquentar a cabeça, surgiu a ideia do bicho, né? Dos animais. Porque eu já tive muito bicho de estimação. Muitas pessoas criam gato, cachorro, vão se identificar com esses vídeos. Então, tá aí, boa ideia. A primeira dublagem que eu fiz no Instagram, meu parceiro, foi Pipoco. Eu lembro que eu tinha uns 10 mil seguidores, mais ou menos. O vídeo pegou 100 mil visualizações rapidinho. E daí pra frente foi sucesso, graças a Deus. Mas as minhas dublagens só deram certo assim, de primeira, Porque eu já tinha experiência de como gravar vídeo. Eu já sabia mudar minha voz, já sabia contar piada, sabia dar emoção na voz. Por isso que deu certo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse essa experiência de gravar vídeos, de fazer piadas, As dublagens não dariam certo tão rápido assim. Então as dublagens entraram no momento certo, quando eu já tava preparado. Hoje, graças a Deus, eu sou o segundo maior canal de dublagem, ou que fala de dublagem no Brasil. Eu só fico atrás do Wendell Bezerra, o cara que dublou a voz do Goku, Que fez a voz do Bob Esponja. Sou muito fã dele, marcou a minha infância com a voz dele nos personagens. Mas se cuida, vou Wendell. Tô chegando, vou papai. Brincadeira, máximo respeito aí ao Wendell. Mas eu também quero marcar a minha história na vida das pessoas, né? Vamos nessa, galera. É isso. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, Ative o sininho de notification, E assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.